...divisão, embora esta seja uma jornada com vários adiamentos devido à Covid-19 e de várias... ...o futebol que o Porto faz uma pressão alta para pressionar... Olha, roubou a bola, roubou a bola, lá vai Ezequiel Mena isolado, tenta dar ali para o Rafa, golo do Porto! Está feito o primeiro com 3 minutos de jogo, um grande roubo de bola, Ezequiel Mena foi por lá abaixo, parou, temporizou quando tudo fazia por ver que ele iria finalizar e ofereceu a Rafa que com um remate enrolado... ...dezevedo, um grande golo da equipa do Futebol Clube do Porto que, na primeira grande ocasião, abre o marcador. Sim, uma situação de 2 para 1, bem aproveitada pelo Futebol Clube do Porto, explorar aqui uma situação ao primeiro poste... ...onde o Conte e azevedo deu algum espaço para... Luís Querido vai optar por aquele remate no lado oposto, olha para a baliza, faz o remate, rasteira a bola, fica lá, passar a linha e não entra... ...ainda vai Luís Querido, procura a presença de alguém, não tem ninguém... Mas mesmo sem que pouco tem que ser substituído, o Malia aqui ia fazer a sua segunda defesa em 5 penaltis que teve esta época, a contar já com o presente... ...não fica com a bola, recupera o Rafa... ...eixa curto para Xavi Barroso, Barroso tenta imprimir velocidade e faz o 2-0 para a equipa portista... Xavi Barroso a conseguir fazer o segundo golo para a equipa do Futebol Clube do Porto, quando acelerou... O que está a defender o Xavi é uma má abordagem porque fica de costas, completamente de costas... E aqui penso que... Olha agora Rafa, Rafa com o Di Benedetto a colocar no primeiro poste, Rafa para a pesa de Conte... A equipa do Barcelos em 3 para 2, Danilo a colocar a bola lá dentro... É Alvarinho quem marca para a equipa do Hóquio e do Barcelos numa jogada simples, direta e muito eficaz por parte dos minhotos... ...com Danilo Rampulha a olhar para o... E a fazer este tipo de finalizações... Aqui o jogador do Futebol Clube do Porto, Carlitos, a dar também algum espaço ao portador da bola... Deixa o portador da bola Rampulha fazer a sua análise do jogo... Tenho que entender a forma como ela foi marcada, tendo em conta o movimento que o jogador fez... E a fazer o remate, mas a bater o posto, o árbitro vai mandar... Nesta repetição é inconclusivo, aqui não vamos conseguir perceber se foi essa a situação... A repetição desta grande finalidade, com Luís Querido pronto para finalizar... A árbitro assina elétrica para fazer o remate e está feito o empate por parte da equipa do Hóquio e do Barcelos... Com o golo de Luís Querido... Luís Querido a fazer o 2 a 2 a 4 minutos do Inter... Para cima, ele habitualmente bate para cima e ali bate... Não, provavelmente... Joca a ficar com a bola, a ir para a zona de finalização... Mandou seguir a equipa da arbitragem, está o Porto, Gonçalo Alves... Bola em Carlo de Benedetto... Carlo a atrasar a bola para Gonçalo, com muito espaço para atirar a baliza... E está feito o terceiro do Porto... Gonçalo Alves com uma bomba e com muito espaço para marcar... Depois de ter dado quase meia pista à defesa do Hóquio... Já era a segunda ou a terceira vez que o futebol clube do Porto tinha espaço para procurar os remates de meia distância... Acaba por chegar assim também ao terceiro golo... Já o tinha conseguido 74.1% em livros diretos... 20 defesas em 27 situações... Já saiu, já saiu antes do tempo... Portanto, se não for golo, vai repetir o livre direto a equipa da arbitragem e faz isso mesmo... E faz... Porque Xavi Malian já tinha saído e vai... Lá vai Dario Jiménez... Xavi Malian aqui a cumprir o tempo de saída... Dario Jiménez aí na finta... Tenta fazer... Não consegue... Curioso ver que é uma seleção argentina que tem vindo a crescer bastante nesse capítulo... Olha, agora novamente e faz o empate... A equipa do Barcelos a conseguir empatar por parte de Miguel Rocha e a fazer o terceiro golo... Recuperou... Bola numa situação aqui a dois terços... O Telmo pinta-se cá para trás... O Miguel Rocha depois a ganhar a frente... E num remate enrolado colocado ao canto superior esquerdo... A não dar hipótese ao Malian... O Centeno ainda na segunda bola ficou na tabela... Vai sobrar... Atenção ao Porto... 3 para 1 completamente em grande velocidade... 2 para 1 agora... Está o... O Carlo Di Benedetto vai lá dentro e faz o quarto golo para a equipa do Futebol Clube do Porto... O Carlo Di Benedetto a colocar novamente a equipa portista na frente do marcador... Depois de Gonçalo Alves lhe ter assistido... O Gonçalo, o quarto apertado... Assinou o quarto golo portista... Sim, aqui é uma ação tática muito interessante do Futebol Clube do Porto... Inicialmente uma situação de 3 para 1... Onde o Reinaldo para... Porque apercebe-se que podem ficar 2 para... Ter nova oportunidade ainda com bola mas com menos tempo... Remate de... E vai... E está lá dentro... Consegue marcar... Consegue marcar Alvarinho... E leva ao delírio o pavilhão municipal de Barcelos... Com este golo de Alvarinho... A bola fica depois... E aqui vemos esta oportunidade da recuperação de bola... Com o Dario Jiménez a fazer um remate... Eu diria quase disparatado... A bola vai ficar solta... Sem ângulo... Alvarinho faz... Está a bola em Gonçalo Alves... Procura aqui ainda fazer o remate à meia volta... Defende... Conteia-se a ver... Vai depois ao solo... O arco vai dar azul... E vai haver livre direto ainda... Sem cá ver... Isso vai dar azul a Gonçalo Alves... Vai haver livre direto para o Hóquei de Barcelos... Sim... Porque o jogo ainda não foi dado como terminado... Apesar da contagem do tempo estar em zero... Os árbitros não deram o jogo de dedo... O jogador do Hóquei de Barcelos vai ter... Nem mesmo aos 5 segundos para poder executar... Até tocar na bola... Terá é que... Quase ter um remate direto... Um remate direto... Sim... Tem essa decisão... E aqui a falta é... Considerada pela equipa de arbitragem... Antes da indicação da mesa... Que tinha acabado o tempo regulamentado... E também o lado emocional... Quem é que pode ter a responsabilidade desta decisão... Vamos lá... Livre direto... Miguel Rocha a bater-se... E está lá dentro... A equipa do Hóquei de Barcelos... Consegue a cambalhota sobre o ponto final da partida... E ganha a equipa do Futebol Clube do Porto... Por 5 bolas a 4... No último lance do jogo... Só podia ser assim... Que triunfo... Já não havia tempo para mais nada... A não ser para isto mesmo... O cronómetro já assinalava 0 segundos... E o remate tinha que ser direto à baliza... E Miguel Rocha... A equipa do Futebol Clube do Porto... Volta a perder domingo... Depois já ter perdido também em Braga... Volta a perder domingo... A equipa do Futebol Clube do Porto... Vai reclamar também aqui perante a equipa de arbitragem... Mas o Hóquei de Barcelos... Aqui a ser... Coroado com este... A equipa do Futebol Clube do Porto... A equipa do Futebol Clube do Porto... Agora é auro de Marte... A equipa do Futebol Clube do Porto... Obrigado.